Nesta semana, o aeroporto de Brasília assinou a Declaração do Palácio de Buckingham, documento que determina o compromisso no combate ao tráfico internacional de plantas e animais silvestres. O documento existe desde 2014 e tem o príncipe William como presidente. Com a assinatura do acordo, a Inframérica se junta à ONG United for Wildlife para fiscalizar e combater o tráfico de animais e plantas. O aeroporto de Brasília é o primeiro do Brasil e o segundo da América Latina a integrar o acordo. Na prática, a concessionária do terminal aéreo fará parte de um grupo de 40 instituições que atuam para identificar suspeitos de comércio ilegal, compartilhar informações, desenvolver mecanismos harmônicos de atuação, entre outras medidas.